Música Cauê, eu ia te perguntar um bagulho e sim, mano Você Se arrepende de ter dado a opinião política, mano Porque lembra que eu te liguei em 2018? Aham, eu tava viajando e troquei Mãe ideia com você Eu, tipo, tava acontecendo tudo que tava acontecendo em 2018 E eu falei, mano, preciso falar com alguém que Esteve um dia na minha pele Eu falei, mano, vou falar Cauê, mano E eu tipo, caralho, será que Cauê vai me atender? Nunca liguei, mano O que que aconteceu? Ah, o bagulho das eleições, mano, eu tava tipo, caralho E em algum momento o dono manifestou opinião E aí a galera caiu matando Não, eu queria Eu queria manifestar a minha opinião Aí eu falei, vou ligar pro Cauê, porque o Cauê já manifestou a dele Quero perguntar como é que foi Se teve mais ônus ou bônus, né, mano Aí eu liguei e falei, Cauê, tá acontecendo isso O que que você acha? Eu olhava o Cauê e eu falava Meu Deus, ele é muito louco, mano Você se metia em umas encrencas que não era pra se meter Mas eu falava, mano, mas pelo menos tem alguém que tá Tá ali, tá ligado? Mas custou caro, né, mano Custou caro mesmo? Processos? Não, pra você, né? Processo mesmo, judicial, eu tive até hoje Envolvido em três, tá ligado? Em dez anos falando merda Não é um bagulho Todos eles conseguimos resolver de um jeito Legal Nunca me fudi judicialmente por causa disso Não é por causa disso É mais questão de dor de cabeça mesmo, sabe? Porque Quando eu comecei a falar sobre política Eu não sabia que o bagulho ia virar o que virou Eu não sabia que ia ter gente morrendo por causa disso Eu não sabia que ia ter papo de guerra civil De querer fechar congresso De querer, sabe? Os caras fazendo protestos pra fechar o Supremo Tribunal Federal Golpe militar Eu não sabia que o bagulho ia tomar essas proporções Que ia ficar perigoso Então Quando eu comecei a falar Eu fui falar na inocência E aí o bagulho começou a virar Como assim você vai falar de Dilma? Pra mim Era que nem eu tô falando agora Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo Eu tô falando Se eu tivesse aqui eu votava no Boulos Pra mim é pra ser um bagulho assim Acabou a eleição? Acabou a história Não, não acabou O Brasil de 2014 pra frente De 2015 pra frente Nunca mais acabou a briga Nunca mais acabou esse bagulho de Bolsominion e petista e o caralho Nunca mais acabou esse negócio de Seus comunistas e o caralho Virou um bagulho Virou treta foda Eu não queria fazer parte dessa treta Mas eu queria ter dado A minha opinião Se eu me arrependo Cara, eu não tenho como saber Que ia dar merda, né? Então assim Mas hoje se eu pudesse voltar atrás Eu faria diferente Eu não deixaria de falar Mas eu seria mais delicado Em alguns Foi o que você falou pra mim Eu faria ressalvas, mano Você falou assim Igão, como é que você tá? Se você não falar Você vai ficar bem? Eu falei, não Eu falei, mano Então Faça o que eu faria Com a cabeça de hoje Tá ligado? Tipo Vai ali, faz isso, mano Mas também Porque, mano Eu acho que é muito ruim Você ter algo pra falar E não falar, mano Você não torna Angustiante Angustiante Eu passava mal no início Sabe? Assim, de ficar Porra, mano Tá acontecendo Ah, com vontade de falar Eu cheguei a fazer Na época que começaram os protestos Ali de passagem 20 centavos e tal Eu lembro de eu fazer vídeo Com a voz embargada Quase chorando, emocionado Porra, a galera tá indo pra rua mesmo Que foda Nossa, é isso mesmo Vamos aí Não sei o que Eu não sabia O que que tava por vir Eu não sabia o caos que ia virar Teve mano morrendo esfaqueado Aí Ah, bolsonarista matando O petista Vice-versa Sabe? Mas naquela época Não rolou uma polêmica Tipo, que você era contra a Dilma E depois você falou Que ia votar na Dilma E isso também não deu Uma merda do caralho Foi, a merda foi essa A merda foi que não Mas o que que aconteceu Que você mudou depois? Não, não foi mudar não A galera sempre Eu sempre fui de xingar Tudo e todos E a galera Acho estranho Peraí, mas agora Eu vou apoiar alguém Mas não era apoiar alguém O negócio achou que tava te comprando É, mano Eu quis falar sobre eleição Naquela época Eu falei, ô rapaziada Eu vou fazer Minha ideia é essa Acabou Eu não exaltei ninguém Eu só falei Eu dei o papo reto Eu acho que Tem que ver aí, né Se a gente tá caindo numa cilada Se do outro lado não é pior Qual é que é Vamos ver qual é que é Só tentei Era mais um Mano, eu caguei regras sobre tudo Falei sobre tudo Era mais um assunto Só que esse virou Nossa O pandemônio brasileiro Eu lembro, mano Eu lembro E aí eu fiquei no olho desse furacão Cheguei a cancelar A participação em evento De tanta gente que Onde eu aparecia Também muito por causa Do efeito Nando Moro e tal Que eu nunca fui pra responder Nunca O maluco vai morrer Sem ter Eu realmente Sem ter esse gosto Eu já teve vídeo no meu canal Onde eu falei com ele lá Onde eu tava fazendo podcast Falando sobre e tal Mas eu nunca entrei nessa de Você nunca trombou ele? Não Tipo assim Porque às vezes acontece, mano De você encontrar Num bagulho de coincidência Não, eu achei já Eu já achei que tinha trombado Tipo, de ver assim e falar Nossa senhora Quando o Mas, mano Mas agora, tipo assim Uma opinião Uma pergunta assim que eu falo Mano, quando a gente fica apanhando Tipo Tá ligado? Teve um momento que eu falei Carai, velho O Caio Moro não tá falando nada Tá ligado? Tá mó suave E tipo assim Se fosse eu no meu lugar Quando eu fico apanhando um monte Chega um momento que eu vou falar Não, mano Caralho Não é isso, porra O que é que tem? Foda-se Você não teve nenhum momento Que você tava fazendo isso Parece que você tava apanhando E tipo Não, não Mas isso aconteceu Ao longo dos anos Ficou claro Não, teve uns vídeos que eu vi Que vocês crachou E etc Mas Ao longo dos anos Ficou claro Tanto que Eu entendo que Ter me envolvido com isso Tirou o potencial De, sei lá De um monte de gente Forou de me seguir O caralho Mas ficou muita gente Então eu tô muito Em paz Com a história final A história final foi essa Eu só manifestei Minha opinião na época Manifestei de novo agora A eleição presidencial Eu votei, mano Eu votei no Haddad, mano O que eu vou fazer nessa hora, tio? Eu poderia ficar omisso Mas, mano Eu tô assistindo o Bolsonaro ser eleito Eu vou falar Não tem problema Aí já com um pouco mais de sabedoria Sabendo que Sabe Se prepara Porque se meter nesse assunto É levar porrada E quanto levei, tio Nossa senhora Agora que ficou fácil de xingar o moço Agora É, agora ficou fácil Agora tá todo mundo aí Xingando o cara Agora virou dever moral Da galera que gosta de falar merda na internet Tem que falar mal do cara Mas eu comecei um pouquinho Um pouquinho antes Ainda tava dolorido, mano Ainda tava Era gente me xingando pra caralho Era Eu não sabia fazer diferente E como que você lidava com isso, mano? Porque tinha muita gente xingando, velho O Nando Moro foi um dos caras Que eu tenho certeza Que mirou o canhão pra você Com a galera dele Você devia entrar no seu Twitter E ter nego te xingando Nem no seu negócio Ah, mas eu lembro que você parou de Colocou o Rapply só pra quem te seguia Isso, isso Mas não por isso Isso é um pouco mais recente Acho que na época que isso começou Em 2016 Nem existia essa função Era Twitter Era caos mesmo Mas, mano Eu tava Pra mim, assim, ó O bagulho da De 2000 Da outra eleição De uma S Beleza Cabe discussão Talvez eu devesse ter feito diferente Agora Olhando pro Bolsonaro Na moral Eu tô muito em paz, mano Eu quero estar do outro lado Não tem, mano Qualquer um que tiver Então o cara Ah, Cauê Vai tomar no seu cu Porque você não gosta do Bolsonaro, irmão Já nem era pra você estar aqui mais, mano Eu não quero Um a um Eu não quero audiência Dessas pessoas, entendeu Tá limpeza, mano Eu sempre Tratei como controle de qualidade Não é Eu não tô perdendo o escrito Eu tô limpando, mano Tá ligado? Entendi Eu não tenho Pra mim tá dividido mesmo, infelizmente E é isso aí, mano Eu lidei assim Porque eu falei assim, mano Pra eu me inteirar Que eu até falei com bolos Pra eu me inteirar Que sou um cara Que sempre fui desapegado Falava assim Que se foda a política Tô nem aí Quero saber Que se resolva Mano, pra eu me inteirar Ao ponto de ir atrás De querer saber É porque o bagulho era muito Era muito grande Mas você deu a sua opinião política? Falei Falou aí E o que que deu pra você? Pra mim não deu muita coisa não, mano Porque eu já tava desapegado Desse lance de Da galera me atacar E eu ficar Ligando Porque Rolou isso Quando eu comecei no YouTube Dos caras me comparar ao Júlio E isso me fez mal mesmo Ao ponto de eu achar que o Júlio Mano, se pá o Júlio Tá achando que eu tô copiando ele E isso pra mim é um pior, né Os caras acharem Só que aí o Júlio Trocou ideia comigo E passou E eu Dali eu desapeguei Então eu falei assim Mano, só precisei ligar pro Cauê Falar assim Mano, Cauê Como é que é, mano? O que que rolou? Aí eu cheguei a falar Só que tipo A minha bolha Eu já tava segregado Só com essa galera Então eu não senti Acho que o Cauê Tava em Acho que em um outro patamar Que mano Eram menos youtubers Você já Tipo Já era Caralho, é o Cauê Moura Então acho que na hora que você falou Ah, vamos lá Tô comigo não É, eu me arrependo Na verdade As únicas coisas É que realmente Foi pior do que eu imaginava Não achei que ia ser Tanta gente me odiando Mas eu não Mano Eu faria de novo Com a minha Eu com 33 anos cansado Sem pá não Mas eu não me arrependo Mano, não me arrependo Eu fiz o que eu achei Que eu tinha que fazer Tinta gente Tinta gente Tinta gente Tinta gente Tchau.